Salve duelistas, de volta continuando o nosso gameplay, single player, campanha, arc v, vamos duelar com as estrelas, é isso mesmo, duelar, duelando com as estrelas, que loucura, vamos ver do que se trata, usando nosso deck Saibese de verdade, melhor deck de todos. Nos mostramos superiores aos pêndulos, pelo menos no primeiro duelo, vamos ver se nós conseguimos manter a performance, que mão bonita, Lady Debug, cara, que saudade da Lady Debug A3, toda hora aparecendo na mão inicial, isso sim é um deck Saibese de verdade. Normal Dotscaper, ele vai para o grave, mas quando ele for para o grave, ele volta para o campo. Eu consigo fazer o combo do Link Discípulo com o Link Devoto, usando só uma carta. Isso seria o equivalente a dar normal da Lady Debug, e buscar uma carta que pudesse entrar no campo com uma backup secreta. No final das contas, daria no mesmo. Eu ainda não dei efeito do cavalo, vou dar efeito do cavalo daqui a pouco. Compramos uma carta interessante, Cyber Swat Hot, gostei. Vamos voltar a Clean Ant, então, que é a menos provável de eu ativar efeito. Vamos fazer alguns tokens. Os tokens do Devoto. Agora nós damos cavalo. Nós transformamos um Dotscape em três monstros, agora nós fizemos a invocação do cavalo, o White Hout também pode entrar em campo. Só não dá para fazer Link 3, né? Mas nós conseguimos fazer dois Link 2, mais o White Hout. Ou nós deixamos ele para usar no próximo turno. Eu acho melhor deixar ele para depois, porque quando ele é usado com matéria Link, ele diminui o ataque dos monstros do oponente. Então é melhor usar ele no próximo turno. Desse jeito, vamos fazer a nossa jogada defensiva tradicional, que por enquanto é a melhor que dá para fazer. Flame Administrator, que Nightmare Fênix. Nós ainda não compramos novas cartas, então... Nós ainda não temos a Roney Bot. Não dá para estender tanto as jogadas. Mas contra a Pêndulo, cara, ter uma Twister na mão inicial é ótimo. Vamos deixar o rapaz tentar jogar. Fire Formation Tank, que legal. Ah, mentira, cara. Que você vai me decepcionar esse ponto. Fernado, moleque. Que absurdo. Nós queremos ir um duelo, cara. Não tivemos Pêndulo. Outra Debug. O cara nem deixou cartas em modo de ataque para eu usar o efeito do Chapéu Branco. Que feio. Vamos fazer Spam. Backup Secretary. Flame Bufferlo, mas nós já fizemos a Normal Summon. É, a melhor opção é a Secretary. Vamos deixar cinco monstros no campo. E então, qual seria a melhor jogada? Eu queria muito ter um Transcord de Talca, cara. Dá pra fazer até Saryuja. Épico. Fazer um Saryuja. Só por fazer mesmo. Vamos fazer Unicórnio. Ou X-Code. X-Code, pode ser X-Code. É bom que ele tem efeito de proteção também. Isso é bom, ajuda bastante. Ele aumenta o ataque dos monstros também. Isso é interessante. Aumentou o ataque da Fênix. Agora nós fazemos outro Flames Administrator. Pra aumentar mais ainda o ataque dos nossos monstros. E deixar todos os três Colinkados. Sem poder ser destruído por batalha. É isso aí, galera. Oh, filho. Contra a Saibess. Ou você joga muito. Ou morre cedo. Vá, seu filho. Faça alguma coisa aí, vá. Outra tem que... Vou buscar outro caos, ok. Pô, cara. Não sei atacar, cara. Para com isso, maluco. Que frustrante. Tá muito baixo o nível. Tá muito baixo esses caras do pêndulo. Ó, ó. Ó que coisa bonita vai acontecer aqui agora. Reparem. Cara, eu tô me sentindo nos primórdios que eu montei o deck Saibess jogando com essas cartas. Muito legal. Oh, não tem mais ninguém que entre especial, né? Ah, vamos guardar um Buferlo na mão, então. Se bem que não vai ter mais outro turno, né? Qual carta deveríamos fazer agora pra deixar colincado ao X-Code Talca? Tem que ser o Link 2 que aponte pra baixo. Deixa eu ver quais são as opções. Link 2 que aponte pra baixo só tem o Underclop Taker. Ah, então vai ser ele mesmo. Link show, cara. Todo mundo colincado, ganhando no ataque. Que coisa bonita. Então é isso, né? Tchau e benção, filho. E vai aprender a jogar. Fedendo. É pra fazer essa cara mesmo, molequinho, um punhetado. Bota outra. Valeu, galera. Deixa o like aí. Tamo junto. Vamos pro próximo duelo no próximo vídeo. Abração. Tchau.